Pode vir de Kombi como você quiser para o nosso camarote Metrópolis. Hoje tem exclusiva com o Rei da Sofrência, o Pablo e o Metrópolis mostra tudo. Vamos embora nessa? Está combinado? Vem! Eu quero saber o seguinte, o que combina com Kombi? Bebina! Balanço bem gostoso! Kombi combina com? Pastel. Uma cachaça boa. Morango. Kombi combina com caldo de cana. Só não tá, né? Porque o Léo diz a fechação e a faixa tá um arraso. Arraso! Oi, Léo Dias! Já estou aqui com ele para o nosso camarote Metrópolis, o Rei do Arrocha, Pablo. E a primeira pergunta, eu quero saber se ele veio de Kombi. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje eu vim de Kombi, né? Hoje eu vim de Kombi. Vim de Kombi. É uma Kombi fera, danada. Deu umas duas paradas no meio do caminho, mas ainda bem que eu consegui chegar. Como é boa! Você é o percussor do Arrocha. A gente vive nesse momento aí, o piseiro tá na ordem do dia. Você pode explicar pra gente, aqui pro Metrópolis, a diferença entre os dois ritmos? Tem um pouco a ver o Arrocha com o piseiro, porque as letras são bem parecidas, né? São letras sofridas, são letras que falam de amor também, além da batida. A batida é um pouco mais pra frente, né? É mais elevada. Mas as letras de sofrimento, de sofrência, é praticamente a gente fala a mesma língua, assim. Então, tem tudo a ver. Já passou pela cabeça em, de repente, gravar um piseiro, fazer um feat, uma mistura, assim, do gênero? Sim, talvez eu faça alguma coisa. Talvez não em gravação, mas talvez em shows também, né? Alguma coisa do piseiro também, porque fala de amor, né? Tudo que fala de amor, eu sigo essa linha aí. Falando em amor, sua família é a típica família de margarina, né? Você é casado desde os 15 anos, é isso? Se procede a informação. Tem três filhos. Desde os meus 15 anos de idade. Eu tinha 15, minha mulher tinha 14. É, 20 anos, mais ou menos. Ela que foi na carona da Kombi, quem que cantou? Quem, como é que foi? Diz pra gente. Assim, meu amigo me apresentou, né? O meu amigo Ed me apresentou. A gente bem novinho, eu tava cantando no Recôncavo, e ele me apresentou. Era amiga dele. E aí, decidiu ir pra cá, a gente se conheceu, e aí nunca mais separamos. Vamos falar da grande parceria com o Thierry, Vendicombe. Vamos falar desse sucesso, mais um fenômeno. Bom, o Thierry é um amigo já de muito tempo. Eu conheço o Thierry há mais de 10 anos, né? Quando o Thierry tava começando e tal. E o Thierry sempre me presenteou com muitas canções, com muitas músicas. E daí pra cá, a gente começou a ter um vínculo de amizade, não só de profissionalismo. Porque eu tava no estúdio gravando, e o Thierry chegava do nada, assim, com o violão na mão. E, poxa, escuta essa música aqui e tal. E falava, não, cara, eu já fechei o disco. Não, mas escuta só essa aqui e tal. E batia o violão e cantava muito. E eu falei, poxa, eu vou ter que tirar uma música pra incluir essa, porque essa música é pipoco e tal. Toda a equipe do Metrópolis, obrigado pelo carinho. Parceiro Léo Dias, obrigado pelo carinho de sempre também, por sempre estar abrindo as portas aí pra ultrapalhar o nosso trabalho. Obrigado pelo carinho. Que Deus continue te abençoando. E você continue com esse sucesso, você e toda a sua equipe aí, com esse carinho que tratam a gente, que recebem a gente. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.